Bom, galerinha, hoje aqui no começo do vídeo Pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Pra série continuar, beleza? O YouTube fez o favor de bugar o último vídeo Eu fiquei bem desanimado, galera Mas hoje o episódio é especial pra vocês, meu Esse episódio, mano É um dos episódios mais tristes da série de Boruto Sério, então eu espero que vocês apoiem aí embaixo Com seu like, também se inscreve no canal E ativa o sininho, beleza, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, meu Deus do céu Esse lugar aqui me traz boas acordações Ai, nem parece que passou tanto tempo Desde que aconteceu aquele ataque aqui na vila Ai, eu me lembro até hoje daquele momento Ai, Boruto Tio Sasuke? O que você está fazendo aqui, Boruto? Ai, meu Deus do céu Como você sabia que eu estava aqui? Ah, eu senti a sua presença, eu sinto a sua presença Não, Tio Sasuke, eu estava olhando aqui essa arena Estava lembrando da época que eu não conseguia nem fazer um Rasenga E eu tive que roubar só pra impressionar meu pai Ai, agora eu vejo que eu era uma criança muito boba também, né? Ah, muito bem, Boruto Você está aprendendo, hein? É, mas eu tenho saudade daquela época, sabia, Tio Sasuke? Tem saudade? Por quê? Ai, naquela época eu não tinha nenhuma responsabilidade Não tinha que salvar ninguém, sabe? Minha maior preocupação era brincar com meu pai Ai, hoje em dia eu tinha que salvar todo mundo Eu sinto como se o mundo, tipo, estivesse nas minhas costas, sabe? E hoje em dia você entende, né? Por que seu pai era daquele jeito Ai, eu entendo, eu julgava muito ele, Tio Sasuke Eu lembro que... Não sei se você lembra quando eu tive que roubar pra fazer um Rasenga aqui Lógico, eu lembro Porque eu vi a primeira vez que você usou aquilo, lembra? No treinamento Você disse que eu era pra te treinar Eu disse, ah, você tem que aprender a fazer pelo menos um Rasenga Pra eu te treinar É, eu fiz um mini Rasenga e destruí tudo lá É, mas só que daí depois você veio com aquele aparelho Fingindo que conseguia fazer alguma coisa Mas eu sabia já que você estava com aquele aparelho Você sabia dele sempre? Sim Ai, por que você nunca me falou nada? Você deixou passar vergonha na frente da vila inteira, Tio Sasuke Porque eu pensei que você era fraco Ah Mas você falou que vinha potencial em mim? Por isso você me treinou Depois disso Ai, Tio Sasuke Tá, vocês descobriram alguma coisa sobre o Adotensei lá? Você falou com o meu pai? Eu descobri Descobri sim Descobri que eles não estavam usando 100% do seu poder mesmo Não estavam usando 100%, né? Eu sabia! Eu consegui sentir que eles não estavam usando 100% do poder deles, Tio Sasuke Mas Orochimaru do lado deles talvez seja um problema pra gente Por isso O Orochimaru não foi selado, Tio Sasuke, por você? Foi, mas é verdade Só que ele deve ter ensinamento do Orochimaru, não tem? É, aquela cobra E o cabuto também E tem esse cabuto Que eu tenho medo Esse cabuto eu não conheço Eu não sei quem é esse cara Ele é muito forte, Tio Sasuke É, forte demais Só que eu não sei se ele ainda está no ginjutsu do meu irmão Ah, não entendi Calma Tio Sasuke O que? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui O que? Eu tenho aqui Eu estou sentindo uma presença muito maligna pra lá, Tio Sasuke Você está delirando, né, Boruto? A gente já fez vasculhação Eu com o Suzano O dia inteiro não teve nada Eu não estou delirando Eu estou sentindo uma energia muito, muito forte vindo de lá E uma energia maligna também E eu conheço essas duas energias Você conhece? É o meu filho, Tio Sasuke Eu sei que ele está aqui na vila Eu estou sentindo Ah, então eu vou lá, então Não, Tio Sasuke, fica aqui Eu vou lá salvar ele Boruto, mas... Puta Tenho que ir lá, tenho que ir lá, tenho que ir lá salvar ele Eu estou sentindo essa energia E essa energia meio que maligna Parece... Não, não pode ser, não pode ser, não pode ser Eu, eu, eu... É o Kawaki Eu já senti essa energia antes Eu já senti ele antes Ah, o que ele está fazendo com o meu filho aqui na vila? O que ele está fazendo? Ele não pode estar aqui com o meu filho, não, não, não Calma Onde que ele está? Estou sentindo ele para cá Não, não, não Para cá tem o que na vila? Aqui tem um hospital Ah, o hospital é para lá Será que o meu filho tem um hospital? Não, 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 não Tenho que ir rápido, tenho que ir rápido, tenho que ir rápido, tenho que ir rápido Ali o Kawaki Ele está caçarada Ele está caçarada Meu Deus, ele está caçarada Não, 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 não Vem cá, Boruto Por que você está com a minha namora? Meu... Meu... Meu filho Vem, Boruto Vem, Boruto Vem Por que você está com eles? Por que você está com eles dois no cemitério ainda? O que você está fazendo? Sai de perto Bom, agora você vai sentir uma coisa O que você está planejando, Kawaki? Eu não vou te perdoar se você encostar a mão neles dois Você vai sentir a perda de alguém É isso que eu quero que você sinta Eu não vou deixar você... Não, você para Sai de perto do meu filho e da minha namorada Boruto Escolha Entre um A sarada Ou O saruto Qual você escolhe? Você vai... Você vai fazer... Por que eu tenho que escolher? Para quê? Escolhe um dos dois Para escolher para quê? Você vai sofrer Só escolhe um dos dois, vai Você vai matar um deles? Só escolha Não tem como escolher Não tem como... Por favor, Kawaki Não, Kawaki Para, para, para Me leva Me mata Me mata Me mata Mata mim Mata eu Mata eu Mata eu Por favor Por favor Não, não, não Não foi isso Por favor, Kawaki Mata eu Leva eu Por favor Não, não Muito bem Vocês não escolheram Então eu vou escolher Não Não, Kawaki Não, Kawaki Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Tchau Não, Kawaki Não, Kawaki Não 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 é possível Que ele pensa Algum negócio desse Não Ele não pode ter feito isso Ele levou meu filho também Então Por que ele queria Que eu só penso Alguma coisa Não Sarada Que eu tenho Ele levou seu corpo também Isso não é possível Que está acontecendo isso Não Não Como que Eu não vou perdoar Esse cara Eu não vou perdoar Esse cara Eu não vou perdoar Ele nunca Cadê ele Cadê ele Eu vou atrás dele Agora Vou atrás dele Não é possível Que ele deve estar Tão longe daqui Eu vou destruir Tudo que ele ama Tudo 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 Que seja a última coisa Que eu faça Cadê ele Cadê ele Ele não pode ir Para muito longe Ele deve estar Por aqui Em algum lugar Ele deve estar Em qualquer lugar Ai Eu não Ele não devia ter feito Ele não devia ter feito isso Eu vou acabar Com a raça dele Eu vou acabar Com a raça Boruto Boruto O que foi O que você está fazendo aqui Boruto Tio Sasuke O que está acontecendo Você não sabia O que acabou de acontecer Eu senti um Um aperto No meu coração Não sei por que O Kawaki Tio Sasuke Ele acabou de vir aqui na vila Ele estava com o meu filho Como assim Como assim O Kawaki Onde ele estava Ele já foi embora Ele estava com o meu filho E com a Sarada E ele fez eu escolher Entre um dos dois Não 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 Pera aí Pera aí Não Não Eu falei para ele me matar Mas ele não quis Boruto Ai eu não escolhi Nenhum dos dois Boruto O que ele fez Ele matou a Sarada Tu sabe Ele matou a Sarada Ele matou a Sarada Você não está de brincadeira Comigo né Não Tio Sasuke Não Eu vou acabar com a vida dele Eu vou acabar com todo mundo Ele não está mais na vila Tio Sasuke Eu já procurei Ele vai me pagar Ele trouxe o Sasuke De verdade De volta Calma Tio Sasuke Ele vai pagar Tudo que ele fez Tio Sasuke Sasuke voltou Eu vou acabar com todo mundo Que ele ama Tio Sasuke Eu vou matar todo mundo Que ele seja Isso seja a última coisa Que eu faço Eu vou acabar com esse cara Boruto O que? Eu também vou Tio Sasuke está bem Calma A gente precisa se concentrar Agora O Sasuke para Calma Minha filha Minha filha Ela se foi Eu nunca pude dar atenção para ela Porque eu queria treinar ela Desse jeito Mas é isso que eu queria Mas eu amava ela Eu também amo ela Eu ainda amo ela Tio Sasuke Por isso que eu vou vingar ela Com as minhas Mas eu vou matar todo mundo Eu vou matar Eu vou vingar ela Com as minhas próprias mãos E até a próxima